Olá, meus amores! Boa tarde, pré-deus da tia! Hoje é quinta-feira, é o dia das nossas últimas sondagens. Ah, hoje nós vamos fazer a sondagem de natureza e sociedade e de ensino religioso, ok? Vamos lá? Olha, aqui nós estudamos sobre a criança, então vocês vão me mostrar aqui quem representa você. Você é um menino, vai pintar o menino. Se você for uma menina, vai pintar a menina. Aqui embaixo, lembra que nós falamos sobre coisas que nós podemos fazer para ajudar a nossa família? Hum, para ajudar a mamãe, né? Será que você já consegue se vestir sozinho? Você já consegue molhar as plantas? Consegue arrumar a sua cama? Você consegue guardar os seus brinquedos? Hum, que legal, hein? Então você vai circular tudo o que você consegue fazer sozinho, ok? Ah, eu quero ver, hein? Vocês são muito espertos. Agora aqui, olha, vocês vão marcar para mim o que vocês fazem quando não estão na escola, no fim de semana. O que vocês fazem em família, ok? Vocês viajam, vão ao parque de diversões, vão ao cinema, ficam em casa. Marca aqui para ti, ok? Aqui embaixo nós temos três criancinhas. Um está segurando uma toalha, porque ele vai tomar banho. O outro está segurando um travesseiro, é porque ele vai dormir. E o outro, ah, ele está estudando. Então vocês vão ligar aqui do lado, exatamente conforme o que a criança está segurando aqui. O que será que ele vai fazer, ok? Aqui embaixo, olha, tem um bolo de aniversário. Vocês vão colocar aqui umas velas, um bolo, de acordo com a sua idade. E vai desenhar o seu retrato aqui, olha. Vocês vão se desenhar aqui para ficar igual um retrato seu, ok? Aqui na outra página nós temos aqui uma palavrinha toda feita de pontinhos. E é Deus que está escrito, porque foi Deus quem criou todas as coisas. Nós vamos pintar tudo o que Deus criou, cobrir aqui no pontinho, formar a palavra Deus e colorir bem bonito. Aqui nós temos a arca de Noé. Lembra da historinha que a tia contou da arca de Noé? Noé era um homem justo e bom e andava com Deus. Aqui nós temos uns animaisinhos e aqui embaixo vocês vão procurar qual é o bichinho que está aqui, mas não aparece aqui em cima na arca, ok? Vamos pintar tudo bem bonito depois e faça um X no animalzinho que não aparece aqui em cima, tá ligado? Bom, as nossas sondagens terminaram, mas eu tenho uma atividade bem legal também, hein? Eu tenho um menino com um bocão bem grande e ele está representando a nossa higiene. Isso aí é a higiene pessoal da gente. A gente precisa escovar os dentes, não é? Lembra do Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril? Nós fizemos também uma atividade sobre a higiene, não é? Do nosso corpinho. Então, olha, eu tenho aqui feijões brancos. Esses feijões aqui, ó, vão representar os dentes do menino. Vocês vão fazer uma colagem com esse feijão e vão colar também o algodão na escova de dentes, formando a pasta de dentes. Vai ficar bem bonito e tudo bem colorido, não é? Para ficar lindão, do jeito que a tia Rose gosta, hein? E por último, o nosso bebezinho de casa é uma escrita espontânea. Hum, é isso aí. Vocês vão olhar para a figura que está ali na folha. Eu tenho boca, eu tenho baú, eu tenho um bebê, bica e tem a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Hum, hum, então, vocês vão tentar escrever, é, juntando as familhinhas que a tia ensinou para vocês. Então, vamos tentar escrever sozinhos, né, essas palavrinhas ali que estão na folhinha que a tia vai dar para vocês. Nós temos as figuras e vocês vão escrever a palavrinha, tá bom? Por hoje é só, beijos, até amanhã, meus amores, tchau!